É um movimento que visa fortalecer a permanência do presidente na presidência da república. A indagação é nomeou o ministro da justiça ou o advogado de defesa. E há uma preocupação. A operação Lava Jato é ameaçada, já que mesmo antes da posse, o ministro afirma que há possibilidade de mudar o comando da Polícia Federal. Nós já tivemos redução de orçamento, redução de pessoal nas operações que investigam e agora há essa possibilidade de mudança do próprio comando da Polícia Federal. A operação Lava Jato vem resistindo heroicamente, apesar de todos os obstáculos e a tentativa de enfraquecimento da sua ação. Mas agora há uma ameaça que parte do próprio ministro da justiça. Isso preocupa. Alterar agora, mudar o comando da Polícia Federal agora, sinaliza certamente uma tentativa de comprometer a eficiência dessa operação Lava Jato.